Show meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RB Suíno Não está inscrito no canal da RB Suíno, se inscreve para mais dicas de manejo top de verdade Acabamos de fazer aqui a higienização das baia e ela já fez a necessidade dela Deixei até para limpar quando iniciava o vídeo para vocês verem Terminou, você está perto, já faz isso, bota logo ali no ralo Pronto, para evitar dela se deitar em cima e sujar a baia Que está bem limpinha, que a gente limpou agora há pouco, higienizou Então pronto, está aqui meus amigos Essa matriz aqui, ela está exatamente há um mês para o parto dela Atenção, RB, qual a ração que você vai servir para ela agora? A mesma Eu costumo geralmente aumentar um pouquinho da ração agora, como está faltando um mês Mas fica a mesma ração de gestação, certo? E atenção, se a matriz já está no estado corporal bom, fisicamente, está bem direitinho Não tem necessidade Essa daqui, eu não vou aumentar a ração dela porque eu estou achando que ela está perfeita Entendeu? Eu não vou aumentar, mas algumas, às vezes, eu aumento, certo? Quando eu vejo que o estado corporal dela está um pouco magro, então a gente dá uma melhorada Para poder os leitonzes nascer bem nutridos Mas começa daqui, está excelente Está no tamanho certo, no estado corporal muito bom Vai permanecer um quilo e meio de manhã, um quilo e meia tarde Atenção para a dica Agora, se estiver faltando dez dias para o parto dela Cinco, dez, dez dias Você passa a servir uma ração de lactação Para que é isso, RB? A ração de lactação, a gente só não dá quando ela pare? Sim, com certeza Mas eu aqui na RB Sino, costumo fazer dez dias antes Para que é isso, RB? O que vai influenciar na matriz, nos leitões? Boa pergunta Você que estava perguntando Então, meus amigos, vai influenciar Para poder a matriz aí produzir mais leite Quando ela for parir, o leite já está ali, ó Jorrando nas tetas Se você for fazer a ração de lactação Após ela parir Ela vai demorar um, dois, três dias Para poder soltar o leite nem à vontade Se você já vem com a ração de lactação Há dez dias antes do parto Naturalmente, ela já está com o leite bem delatado Consequentemente, vai produzir bastante leite Então, fica aí mais essa dica de manejo aí Para vocês aí Nas suas matrizes, quando estiver aí perto do par Se você já sabia dessa dica de manejo Show de bola Top de verdade Aqui é na RB Suínos Fazenda Macapá Interior De Sobral, Ceará Ali é o CB Levando o gadinho para solto ali Depois de ter feito a ração ali, ó Gizinha P.O. Aquela outra é filha dela Qualidade, viu? A genética suína Vocês vão encontrar aqui também no CB Genética suína o homem tem E também tem aí um gadozinho a pecuária CB ali embaixo, ó O homem também tem genética Então, voltando aqui para o nosso vídeo aqui É, a matrizinha aí Tem previsão de parto Exatamente daqui a um mês Ali em torno do dia 5 Dia 6 Dia 7 de É... Fevereiro, ó Eu acredito que seja dia 5 Mas como tem esses dias aí É... Dia 7 Mas como teve o dia de 31, né Dezembro E esse mês agora de janeiro Acredito que deve ser dia 5 Mas o... Se não tivesse o mês de 31 Seria dia 7 Então vamos aguardar aí Vocês que acompanham a RB Suínos aí Vamos aguardar que acho que é para o dia 5 de fevereiro E para finalizar A proteção, ó Vocês não podem esquecer Das proteção Provavelmente Ela vai parir aqui dentro, meus amigos Porque ali está meio embaçado Ali não... O reprodutor que está na engorda O ex-reprrodutor não saiu ainda Então não tem como a gente tirar As matrizes ali de dentro, né Porque para tirar as duas ali Tem que ter duas baia Essa daqui e mais outra, né Mas vamos ver aí Tudo no tempo de Deus aí Tem um mês ainda aí Se for a vontade de Deus vai dar certo Porque como ela é a primeira cria dela Eu gosto sempre de botar na garola maternidade Porque às vezes, meus amigos A matriz da primeira parte Às vezes pode estar estressada Um pouquinho zangada Aí já é complicado Mas após o parto Geralmente é tudo certo Então fica aí Mais essa dica aí De manejo aí Para vocês aí Diretamente da RB Suíno Fazenda Macapá Interior de Sobral, Ceará Sempre buscando genética de qualidade Para melhor atender os nossos clientes Aqui falando diretamente da RB Suíno Na sede Na Fazenda Macapá Desejando tudo de dor Que vocês me desejarem Saúde, paz, felicidade Tudo de boa na vida de vocês É show Boa! Boa! Boa!